Música O Paysandu anunciou a contratação do atacante Dalberto, que vem por empréstimo do CSA. Confere nesse vídeo como joga o atleta, quais são suas principais posições e como ele deve encaixar no time do Paysandu. Já vai deixando teu like, te inscreve no canal se for de novo aqui, clica no sininho também e comenta aí O que tu achaste dessa contratação? Quem que o Paysandu tem que contratar pra essa reta final de Série C? Bota aí nos comentários. Bora pro vídeo. O Dalberto é um jogador de 27 anos que estava no CSA e vai ser emprestado ao Paysandu. Nessa temporada ele atuou em 20 partidas, mas não joga desde maio. Não estava sendo utilizado pelo time na Série B, onde fez apenas 6 partidas na competição nacional. Bora conferir então o comparativo do Dalberto com 3 atacantes do Paysandu. Pra vocês terem uma noção mais ou menos de com quem ele deve concorrer. Aqui, os últimos 20 jogos de cada jogador. Não são os jogos apenas pelo Paysandu. São os últimos 20 jogos de cada um. Os índices são gols, assistências, chances de gol, chances criadas, chutes a gol, acerto no chute, passe-chaves precisos, bolas roubadas no campo de ataque, dribles certos e disputas ofensivas ganhas. Como vocês podem ver, o Dalberto marcou 3 gols nos últimos 20 jogos, mais do que o Robinho, menos que o Marlon e que o Pipico também. Pipico que pelo Paysandu não marcou ainda. Dalberto não deu nenhuma assistência. Marlon e Robinho deram 5 cada. Dalberto teve 17 chances de gol e criou 9. Robinho teve 12 e criou 15. Marlon teve 22 e criou 19. Pipico teve 20 e criou 6. E nos chutes o Dalberto vai bem. Tem uma porcentagem de 42% de acerto no chute e 13 chutes certos. Mais do que o Robinho, uma porcentagem e um número parecido com o Marlon e mais também do que o Pipico. Tem menos passe-chave do que Robinho e Marlon. Rouba a bola no ataque mais do que o Pipico e menos do que esses dois. Acerta menos dribles e ganha menos disputas ofensivas do que o Robinho. O que a gente pode tirar desses números? O Dalberto, ele não é um homem gol. Ele pode até chegar no Paysandu, desandar, fazer gol. Mas não é o que vem acontecendo com ele. E um detalhe também. Ele não é exatamente um centro-avante. O Dalberto vem jogando muito mais pelas duas pontas. Seja pela ponta esquerda, seja pela ponta direita. Principalmente pela ponta direita. Posição que hoje é dominada, podemos dizer assim, pelo Robinho. Mas tem um detalhe. Nos últimos jogos, o Robinho foi para o banco e entrou durante os jogos. Então a gente pode até ver, por exemplo, Dalberto começar como titular e o Robinho entrar durante os jogos para manter esse talismã que o Robinho vem sendo para o Paysandu. Mais uma coisa é certa. O Dalberto, ele não chega para ser o homem gol. O principal centro-avante. Porque ele não é. Ele é mais um ponta. Ele é mais um atacante. Pode jogar centralizado? Sim, pode. Inclusive, vê aí na tela as posições que ele pode atuar. Então ele já jogou como centro-avante, sim. Já jogou centralizado. Mas é muito mais um cara de mobilidade. Um jogador de atuar pelos lados. De trazer para dentro. Finalizar. De buscar essa finalização. Buscar o cruzamento. Então ele está muito mais de fato para concorrer posição com o Robinho e com o Marlon do que como um centro-avante. Mas se ele jogar como centro-avante, ele vai entregar mais combatividade do que o Pico. Vai entregar uma marcação ali interessante, parecida um pouco com a do Marcelo Toscano. Só que eu acho até que o Toscano, como vem o ritmo de jogo interessante, tem essa parte física aí que há a seu favor. Como vocês estão vendo aí nas imagens, alguns lances do Dalberto esse ano pelo CSA. É um jogador que atua pelos lados, atua por dentro. Tem como característica esse jogo mais físico até de correr, puxar contra-ataque e tudo mais. Tem desarmes interessantes. Tem uma marcação interessante para tentar roubar a bola, puxar um contra-ataque. Um jogador que pode encaixar com esse estilo do Márcio Fernandes. Mas que, se a gente for pegar o histórico dele, a característica dele, principalmente o momento, não é o cara ideal para ser centro-avante. Vai sendo o precer de um centro-avante que faça muitos gols. Que perca menos gols do que, por exemplo, o Dalberto costuma perder nesses últimos anos dele. Então, eu, matar os pau-x, não acredito que ele chegue para ser o centro-avante principal. E, se chegar, o Paissandu pode ter ainda aquele problema de criar muito e não aproveitar. Mas, quem sabe, o Dalberto não consegue também se recuperar e, principalmente, voltar a marcar muitos gols. Porque, para um ponta, os números de gols dele não são tão ruins. Mas essa temporada, de fato, dele está bem fraca. Bora ver como é que o Márcio Fernandes vai colocar ele. Se jogar como ele vem jogando, é na ponta direita. Ele pode também jogar na ponta esquerda. Mas eu acho difícil tirar o Marlon da equipe nessa temporada. E, claro, pode jogar mais avançado e aí ficar trocando de posição, ficar tendo movimentação. Que é o que o time faz com o Marcelo Toscano. Mas uma coisa certa. É um reforço interessante para o Paissandu. Mas é um jogador que não vem em um momento bom da carreira. Vem em queda. O ritmo de jogo não é o ideal, mas está há dois meses sem jogar. Já viu contratações com ritmo de jogo pior. E aí, no Paissandu, ele vai tentar recuperar o futebol que, no CSA, ele não conseguiu apresentar. E aí, o que vocês acharam da contratação do Dalberto? É uma boa? Comenta aí o que você achou disso. Não esquece de deixar o like. Não esquece de te inscrever no canal e comentar. Toro Tático, de segunda a quinta-feira, live, 10 horas da noite. Depois dos jogos também de Paissandu e Remo, live, 10 horas da noite. Então, te liga e aparece aqui. É isso, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. No, 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 no